Se você me acompanha aqui, esse é um dos principais vídeos de anúncio de dividendos que eu já gravei na história do canal. O mês de abril é um dos mais fortes disparados no ano para quem gosta de receber dividendos. A gente vai falar de 13 ações no vídeo de hoje. Várias delas estão dentro das mais pagadoras de dividendos da Bolsa e tem uma chuva de empresas do setor elétrico muito queridinho por dividendos aqui nesse vídeo. Por isso que se você gosta dessa informação, me acompanha aqui todo mês eu trago isso. Já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal que aí você não perde o próximo já vídeo desse estilo aqui. Sem mais delongas, já vamos para a primeira ação do vídeo que é a Iranide, código HANI3. E nesse vídeo aqui, a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente. A gente já vai olhar para a empresa com foco em números e na estimativa de dividendos que ela provavelmente vai pagar nesse próximo anúncio como vocês sabem que a gente faz. Lembra que a gente sempre quer entender no papel não só a cotação dele, dar uma olhada na performance nos últimos 12 meses que é muito mais curiosidade do que qualquer outra coisa. e entender como é que está a curva de receita e de lucro de cada uma das empresas no passado recente. Então, por exemplo, a Irania aqui, ela está com a receita e com lucro líquido bem estáveis de 2022 para 2023. Provavelmente, ela não vai ter um grande aumento, nenhuma redução no dividendo, porque se o lucro está se mantendo, a estimativa é que ela tem um pagamento de dividendos similar. O que a gente vê é que no ano passado, ela fez um anúncio de data com aqui de 24 de abril, com pagamento em 18 de maio. Naquele anúncio foram 38 centavos por ação. Em 2022, ali, ela fez também um anúncio para 28 de abril, pagou em maio e foi 28 centavos por ação. Por isso que a gente vai preencher a nossa famosa planilha de todos os meses aqui, a gente coloca a Rani 3, vê ela na cotação de R$8,60, e estima que ela vai conseguir manter um pagamento de 30 centavos por ação, que daria mais ou menos 3,5% de dividend yield só nesse anúncio. Lembrando que ela pagou 76 centavos nos últimos 12 meses, um dividend yield de quase 9%, e a Rani ocupa, nesse momento, a 26ª posição do ranking da máquina de dividendos. Lembrando que sobre a Rani 3, ela ainda tem uma expectativa de investimentos para fazer em 2024. Eu gravei isso nesse outro vídeo aqui, vou deixar para vocês assistirem. Vamos para a segunda ação de hoje, que é as ações do Banco Santander, de código SAMB11. Valorização ali de pouco mais de 12%, PVP um pouco abaixo de 1. Sobre receita e lucro líquido, a gente vê a receita subindo na barra verde, mas o lucro líquido dando uma caída, nessa linha mais amarelada aqui. Ou seja, a expectativa é que ele mantenha a distribuição de dividendos, ou até dê uma reduzida. Ano passado, ele anunciou 40 centavos por ação em juros sobre capital próprio, ali com o DataCoin também em abril, 24 de abril. Pagamento em 15 de maio. Esse ano, o Santander só fez um anúncio, que foi ali em janeiro, em torno de 40 centavos também, então dá para esperar que ele fique nessa faixa de pagamento. Por isso, a gente preenche aqui o Santander, votação de R$28,50. Se ele pagar os mesmos 40 centavos, será um dividend yield de 1,4% nesse anúncio. Lembrando que ele pagou R$1,60 em 12 meses, o que dá um pouco mais de 5,5%. E o Santander ocupa a 17ª posição da estratégia máquina de dividendos nesse momento. Vamos para a terceira ação do vídeo, a LEV3, Mali Metal Leve. Essa que está com a rentabilidade de quase 50% nos últimos 12 meses. E a LEV3, que está com um gráfico mais bonito dos últimos 3 anos para cá, mostrando um crescimento tanto de receita da barra verde, quanto de lucro líquido também da linha amarelada. E é claro que a LEV3 teve um payout muito alto nos últimos 12 meses, de mais de 180%. Muito provavelmente ela não vai conseguir manter esse nível de pagamento. Mas a expectativa para 2024 é que ela consiga manter um dividend yield ainda elevado. Se a gente for olhar para abril do ano passado, ela fez vários anúncios de dividendos aqui. R$1,90 mais R$1,36 mais R$0,25. E a expectativa é que ela mantenha um pagamento muito similar a esse. Uma vez que, quando ela vem com um pagamento muito forte, como foi no caso de 2023, ela vem no final do ano. Preenchendo a LEV3 aqui, imaginando que ela vai ficar no mesmo patamado, e uns R$3,70 por ação, isso seria um dividend yield de pagamento de mais de 10% em uma distribuição só. Mas lembrando que ela pagou R$10 por ação nos últimos 12 meses, o que dá 27% de dividend yield em 12 meses. Isso ajuda a colocar a LEV3 na posição número 6 do ranking da máquina de dividendos. Está entre as 10 maiores pagadoras da bolsa. E lembra, aqui nesse vídeo, você sempre fica sabendo as ações que ainda vão anunciar dividendos normalmente no mês que vem. Ou seja, ainda dá tempo de quem vai comprar a ação ter direito a esse anúncio de dividendos para já receber o dividendo no bolso. E aí muita gente pensa, tá, Felipe, então vou comprar as ações que vão anunciar dividendos porque elas tendem a valorizar mais. Só que isso é completamente mito de mercado, não tem nenhuma comprovação que mostre alguma correlação entre anúncio de dividendos e aumento da cotação das empresas. Por isso, esse vídeo é puramente informativo. Você fica sabendo a data com das empresas, que é a data que você precisa ter as ações em custódia para ter direito ao recebimento de dividendos. Uma estimativa de quanto essa empresa vai pagar dividendos. E o principal desse vídeo aqui é a posição que ela se encontra no ranking da estratégia máquina de dividendos, que eu já vou falar um pouco mais sobre ela. Por isso, esse vídeo não serve para decidir o teu próximo aporte. Você precisa de uma estratégia, é claro. Dito isso, vamos para a quarta empresa do vídeo, Unipar Unip6. Desvalorização de 10% aqui em 12 meses. Unip que anda sofrendo um pouco no seu lucro líquido desde 2021 que vem reduzindo. E o payout caiu junto em cerca de 45% nesse momento, segundo essa linha verde aqui. No ano passado, a Unipar fez esse anúncio de dividendos aqui em abril, de cerca de R$2 por ação em dividendos. E como aconteceu uma queda um pouco mais brusca dos lucros, a expectativa é que ela reduza um pouco esse pagamento também. Perceba que a Unipar também, quando vai pagar dividendos mais fortes, ela normalmente faz isso no final do ano, em novembro ou em dezembro. Por isso, se a gente preenche a Unipar aqui na planilha e a gente estima um pagamento de R$1,50, a gente está ali falando de pouco mais de 2% de dividend yield nessa distribuição. Lembrando que ela pagou R$3,48, 5,2% nos últimos 12 meses. Mas por ter uma alta média de dividend yield nos últimos três anos, a Unipar está nesse momento na quarta colocação do ranking da estratégia máquina de dividendos. Está entre as dez mais pagadoras. Assim como a aproximação do vídeo também, que ficou com a valorização de quase 17% no último ano, vem conseguindo manter os seus dividendos pagos mais altos nos últimos três anos. E em abril do ano passado, foi uma empresa que anunciou quase R$1,10 por ação aqui. A gente está falando aqui da CSNA, e se a gente imagina que ela vai reduzir um pouquinho esse dividendo por causa da queda que ela teve nos lucros, a gente falaria de R$1 ali por ação, que daria uma distribuição de dividend yield de mais de 6%. Lembrando que ela pagou R$1,95 nos últimos 12 meses, mais de 12% de dividend yield. Atualmente ocupa a oitava colocação do ranking da máquina de dividendos. Próxima empresa, um fenômeno da Bolsa, a Caixa Seguridade, 107% de alta nos últimos 12 meses, e que inclusive já fez o seu anúncio de dividendos para 2024, para abril, data quando o dia 26 terá direito a receber esses dividendos aqui, quem tiver as ações no dia 26. Valor do anúncio de R$0,55 por ação. Se a gente preenche a Caixa Seguridade aqui com essa distribuição de pagamento, são quase 3,5% de dividend yield, lembrando que ela pagou pouco mais de R$1,00, pouco mais de 6% nos últimos 12 meses. E a Caixa Seguridade não está no ranking da máquina de dividendos porque ela não tem constância de pagamentos por mais de 5 anos. Então ela não obedece a um dos critérios da estratégia. Próxima ação, vamos para a empresa Sabesp, empresa de saneamento de São Paulo ali, SBSP, com alta de quase 60% em 12 meses. Essa aqui que vem conseguindo aumentar o lucro nos últimos 3 anos, pelo menos, mantendo um payout ali em cerca de 20% a 30%. Ela normalmente faz anúncios para a Datacom em abril de cada ano, como a gente consegue ver aqui. Ano passado ela fez para maio, a expectativa é que ela faça em abril nesse ano também. Ano passado foram R$1,27 por ação. Se a gente pensar que ela vai manter algo parecido com isso, se ela não aumentar por causa do crescimento do lucro, a gente estaria falando de 1,6% de dividend yield nessa distribuição. Lembrando que ela pagou exatamente R$1,27, também nos 12 meses passados. Isso coloca ela na posição número 86 lá do ranking da máquina de dividendos, bem distante das maiores pagadoras da bolsa. Próxima empresa aqui, corretora de seguros UIS, de código UIC3, praticamente no zero a zero nos últimos 12 meses. A UIS, que quando a gente vai olhar o gráfico de receita e de lucro, tem uma coisa curiosa. A gente vê que a receita da empresa parece o escadinha, está aumentando ano após ano na barra verde, só que o lucro líquido da empresa está ficando de lado e caindo devagar. Ou seja, isso é uma empresa com dificuldade de margem líquida. Ela até vende, mas não consegue lucrar em cima da venda. E a gente vê exatamente isso quando a margem líquida da UIS saiu mais de 30% lá em 2019, para os atuais menos de 10% atualmente. Aqui é um sinal amarelo para a empresa. Justamente por isso, imaginando que ela vai dar uma comprimida no dividendo, que é o que ela vem fazendo de 2019 para cá, e sabendo que ela anunciou cerca de R$0,40 por ação no último abril do ano passado, a gente pode imaginar que ela no máximo vai distribuir de novo seus R$0,40 nesse pagamento, que daria pouco mais de 6% de dividendos nessa distribuição. Lembrando que ela pagou 44 em 12 meses, cerca de 7%. Ela está atualmente na posição número 12 da máquina de dividendos. E lembra que eu te falei que esse vídeo é informativo. Se você quiser descobrir mesmo como encontrar as ações que mais fazem sentido para uma estratégia de dividendos, aí eu vou te deixar o e-book gratuito sobre a máquina de dividendos que eu escrevi para você e te revelei 7 ações a mais do que estão nesse vídeo, dentro das 10 maiores pagadoras da Bolsa nesse momento. Pode baixar clicando nesse link aqui de cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. Vamos para a próxima ação do vídeo, a Alupar de código Alup11. Essa com uma alta de pouco mais de 22%. E a primeira ação elétrica de outras 4 que a gente vai falar no vídeo. A Alup11 está sofrendo com seu lucro líquido nos últimos anos, mesmo que ela tenha aumentado o seu payout. O fato é que o lucro líquido sofreu. Em termos de dividendos pagos, ela vem conseguindo crescer. No último ano, ela anunciou cerca de R$1,44 em dividendos por ação. E se a gente imaginar que ela vai conseguir pelo menos manter essa distribuição de dividendos, a gente estaria falando de 4,6% de dividend yield nesse pagamento. Lembrando que ela pagou R$1,80 nos últimos 12 meses, cerca de 6%. Posição número 51 da máquina de dividendos, apesar de ser uma empresa elétrica, ela está muito mal posicionada no ranking por pagar dividendos baixos nos últimos 3 anos. Próxima empresa, mais uma elétrica aqui no vídeo de hoje, a CEMIG, de código CEMIG4, alta de 20% em 12 meses. Um dividendo que até cresceu de 20 para cá, mas está se mantendo estável nos últimos 3 anos. Com um lucro que vem crescendo de forma até positiva. Um payout que está bem controlado também. Dá para pensar que a empresa vai manter, ou pelo menos conseguir aumentar um pouco esse dividendo distribuído. No último ano, em abril, ela anunciou cerca de R$0,11 por ação. Se a gente imagina que ela vai conseguir subir um pouquinho esse dividendo ali para R$0,12, seria uma distribuição de 1% nesse pagamento. Lembrando que ela pagou R$0,99 nos últimos 12 meses. Cerca de 8,3% de dividendos. Ela está atualmente na posição número 10 do ranking da máquina de dividendos, também entre as 10 mais pagadoras da bolsa. E se você assiste os meus vídeos aqui, você deve saber que eu sou sócio do time do Clube do Valor. Aqui nós somos especializados em fazer gestão e consultoria do patrimônio dos nossos clientes para ajudar a que eles saibam exatamente sempre qual ação comprar, qual ação vender, fundos imobiliários, se deve investir em renda fixa, em renda variável. Tudo isso para que você não olhe para um monte de ação como no vídeo de hoje e fique na dúvida da qual você deve comprar e qual deve vender. Se você chegou já até aqui nesse vídeo, que está um pouco mais longo, eu tenho um presente para você. A gente separou uma hora dos nossos especialistas de investimentos com vagas limitadas para olhar para a tua carteira de investimento específico. E entender se o jeito que você está investindo está acelerando a tua jornada para a tua tranquilidade financeira. Se você quiser que um de nós use o nosso sistema de alocação estratégica para te ajudar diretamente a investir melhor de forma gratuita, eu te convido a participar dessa análise de carteira, sem custo nenhum para você. Tudo que você precisa fazer é preencher esse formulário que eu vou deixar o link aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo. Se você tiver mais de R$500 mil para investir, um de nós vai entrar em contato contigo. Vamos para mais uma ação do vídeo aqui que eu já perdi as contas Copel de código CPL-E6, alta de mais 50% em 12 meses, que teve um estouro de dividendo ali em 21 e até em 2022, mas em 2023 caiu bastante. Um lucro líquido que vem se mantendo em linha também com um aumento de 2022 para frente. No ano passado ela não fez anúncio para abril, mas em 2022 e 2021 ela fez. Naquela época ela fez um anúncio de R$0,51 por ação e com o atual cenário da empresa, se a gente imaginar que ela pelo menos vai conseguir manter R$0,50, a gente estaria falando de cerca de 5% de dividend yield. Estou sendo bem otimista aqui com a Copel, sabendo que ela pagou R$0,33 nos últimos 12 meses. Atualmente a Copel ocupa a 15ª posição da máquina de dividendos. Vamos para mais uma empresa elétrica aqui da Bolsa, essa que está com um gráfico muito bonito. Quando a gente olha para crescimento de receita e de lucro dessa empresa, isso aqui é o sonho de qualquer empresa da Bolsa ou não. Lucro líquido crescente também em 2017 até aqui. Em abril do ano passado, ela fez um baita anúncio de dividendos aqui de mais de R$2 por ação. E se a gente imagina que ela vai conseguir repassar esse bom momento para o investidor, imagina que ela vai pagar R$2,50 por ação ali, o que daria mais de 7% de dividend yield nesse pagamento. Lembrando que ela pagou quase R$2,90 em 12 meses, dividend yield de mais de 8%, ocupando a 11ª colocação da máquina de dividendos. Estou falando da CPFL Energia, código CPFE3. E aí vamos para a última ação aqui do vídeo de hoje. Essa aqui já não está com um gráfico nada bonito. O que a gente vê é que a receita da empresa vem sendo espremida nos últimos anos, assim como o lucro líquido também caindo para caramba. Justamente por isso a gente vê o dividendo com dificuldade, reduzindo bastante de 2021 para frente. Mas ela faz anúncios normalmente em abril de todos os anos, como a gente vê aqui as datas com. O último foi de cerca de R$0,22 por ação. E a gente imagina que ela vai reduzir ainda mais esse pagamento, a gente veria algo como R$0,15 por ação, 0,35% de distribuição de dividendos. E ela pagou R$0,22 nos últimos 12 meses por ação, o que dá 0,5% de dividend yield, colocando ela na posição número 83 do ranking da máquina de dividendos. Estou falando aqui da Eletrobras, código Elet3. Se você gostou desse vídeo aqui, você provavelmente vai querer continuar aprendendo no YouTube, assistir esse outro vídeo aqui, onde eu te mostrei como ganhar com os dividendos das suas ações, mas ainda assim ganhar muito com a valorização das mesmas. Se teve pelo menos uma informação que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal do seu dividendo, que eu estou te esperando no próximo conteúdo.